E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um tour. Eu vou levar vocês aqui, e aí o vídeo levou de Porto Alegre. Vamos conhecer os dois andares da loja. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Muito mais que uma videolocadora, o Centro de Entretenimento e o Vídeo Levou é uma biblioteca de imagens com mais de 30 anos de atividade na capital gaúcha. No balcão, as últimas novidades, não só de Hollywood, mas do mundo todo, pois conta com um acervo de mais de 35 mil filmes, em Blu-ray, DVD e até em VHS, de todos os gêneros e para todas as idades. Logo na entrada, você tem uma vitrine de filmes novos, lacrados. Sunbox, coleções, pôsteres e moldurados de sucessos de bilheteria para enfeitar sua sala, quarto ou home theater, além de títulos recentes em Blu-ray que com certeza vão agregar valor à sua coleção, como também os clássicos que não podem faltar em nenhuma prateleira. Música Nos balaios, você encontra DVDs seminovos por R$ 12,90. E pode escolher uma camiseta do seu filme preferido por apenas R$ 15,00. Nessa prateleira, filmes de acervo novos, ainda lacrados. E como aqui se respira cinema, você encontra a revista gaúcha de crítica cinematográfica Teorema, da qual meu mestre Flávio Guirland é um dos editores. Música Descendo as escadas, atrás do balcão, temos livros de cinema, filmes divididos por diretores e um espaço kids, repleto de filmes e animações para criançado. A cinematografia dos mais respeitados nomes estão disponíveis aqui. Tudo muito bem organizado e identificado, para fácil localização e visualização. Música 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 No lado oposto, mais filmes em DVD e Blu-ray, são blockbusters e cinema de arte, dividindo espaço nas prateleiras, que também são muito bem identificados. Música Aqui os filmes são expostos pelo país de origem. É como você escolher uma passagem para viajar um destino escolhido. Muito bem organizado, através de país de origem, distribuidora, assunto ou língua falada. Tem drama, comédia, ação, aventura, policial, enfim, todos os gêneros. Música 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 Falando em policial, olhem a variedade de títulos raros, coisas que só que só existem em DVD e muitos fora de catálogos há um bom tempo. Música Eu estou mostrando só alguns títulos, para melhor visualização, você pode pausar o vídeo. Música 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 Procurando clássicos, aqui tem um monte, na cinematografia do mestre Hitchcock, você vai encontrar mais filmes de diretor, além do tradicional psicose. Música Também tem Marilyn nos DVDs da Fox, também tem Marilyn nos DVDs da Fox, e Audrey Hepburn pela Paramount. Música Música E quem gosta de Jerry Lewis, tem uma pilha de filmes do gênio da comédia. Música Música E do gênio das artes marciais, Bruce Lee, até o jogo da morte 1 e 2. Música E se o assunto for clássicos de Hollywood, não poderiam faltar os grandes musicais, organizados por estúdio e distribuidora. Música Música E o melhor do Bang Bang, os faroestes. Música Música Tem o espaguete. Música Os filmes do Durango Kid. Música Além dos mais famosos e atuais. Música Clássicos de uma grande era da sétima arte. Tudo reunido num só lugar. Música 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 No segundo andar você encontra filmes em DVD e Blu-Ray, além de posters e moldurados. São filmes e boxes de séries, vários ainda lacrados. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para os fanáticos por séries, tem muita coisa aqui. Temporadas completas de séries e filmes divididos por assunto. E nem preciso dizer que é bom vir com tempo para poder apreciar todo o acervo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui nos Balaios, filmes diversos a partir de R$ 8. Nessa prateleira ficam os filmes novos, lacrados de fábrica ainda, separado por gêneros. Tem alguns boxes e edições especiais também. Se inscreva no canal. E para presentear os cartões DVDs da Fox com filme e um cartão para escrever dedicatórias. Os pôsteres grandes importados também estão aqui. Tem de vários filmes. E dos menores e moldurados, você também encontra de filmes bem famosos. Os boxes de séries do acervo da antiga. Os boxes de séries do acervo da antiga rede de locadoras Espaço Vídeo estão aqui na E o Vídeo Levou. É nostalgia em dobro. Se você gosta de terror como eu, tem vários títulos aqui, que vão dos clássicos de monstros Até o Slasher. E claro, o Trash. E pedi para o Álvaro Bertani, o proprietário da loja, me mostrar a garagem, onde fica o acervo de fitas VHS, que aliás era um dos melhores acervos pela diversidade e qualidade de títulos. Muita coisa foi vendida, mas dei uma vasculhada atrás de algumas raridades e encontrei várias. Cada fita sai por apenas 25 reais. E como acervo de DVD, tem de todos os gêneros e países. E quase tudo aqui não existe em outro formato, a não ser no bom e velho VHS. E aí E aí Agora vou mostrar para vocês o que que eu trouxe para a coleção. Eu vou começar com Morra, Smoothie e Morra na versão Snapcase. É uma comédia estrelada pelo Robin Williams e essa é a primeira edição em DVD lançada pela Warner. E também um pouquinho de cinema nacional com Tieta do Agreste, o filme estrelado por Sonia Braga e foi lançado esse filme em DVD pelo selo Vintage Pictures, que é uma empresa do grupo da Continental. Na minha coleção faltava Mulher Solteira à Procura. Eu tenho a segunda parte e essa eu cheguei a ter a primeira parte, a primeira edição. Essa é a relançada, no caso o estojo é aquele plástico acrílico transparente. Mas já está na minha coleção também de volta. O próximo filme Despertar de um Homem, um drama estrelado pelo Leonardo DiCaprio, pelo Robert De Niro, até então indisponível em DVD e foi lançado pela Continental com selo Paradigma Filmes. Eu tinha essa versão em VHS. O próximo filme é o terceiro longa da família Adams. Esse filme foi lançado diretamente pela televisão e não tem ninguém do elenco original, acredito que só o Lurch e a Mãozinha sejam os atores dos filmes anteriores. Então eu peguei esse daqui e o vídeo levou para completar minha coleção de família Adams, que eu já tenho os outros dois longas com Raul Julia e Angélica Houston no elenco. Seguindo em comédia, eu comprei esse daqui Salve-me Quem Puder com a Whoop Goldberg. É uma comédia muito sessão da tarde, muito nostálgica, que eu já tive na minha coleção, acabei fazendo a burrada em vender e agora ela está de volta, graças ao magnífico acervo da E o vídeo levou. O próximo é esse programa aqui do Mamonas Assassinas, que foi exibido lá nos anos 90 pela saudosa MTV. É uma espécie de documentário, não digo um documentário, mas os bastidores da turnê que eles fizeram em vários estados. E aqui são aqueles registros de bastidores e também tem algumas imagens, alguns clipes que fizeram sucesso na época. Para minha coleção de Titanic, esse clássico de 1953, lançado pela Fox. Inclusive, além do trailer de cinema, ainda tem um documentário sobre o filme, muito nostálgico. E falando em Titanic, o clássico Somente Deus por Testemunha, um filme em preto e branco, com muitas cenas que foram recriadas pelo James Cameron no seu Titanic de 1997. Esse é o lançamento da Magnus Opus, também uma empresa do grupo Continental e vale muito a pena ter na coleção pela raridade. A edição está com a imagem perfeita e a legenda também está muito boa, recomendo. Falando em clássicos da Fox, no caso, Anastácia, o desenho. Agora eu consegui a versão em DVD. E para os amantes e fãs, pessoal, infelizmente não tem o clipe da Thalia. Mas o filme está aqui completo com a sua dublagem clássica, que é igual a versão VHS. O próximo é Christine, o carro assassino. Finalmente eu consegui colocar esse filme na minha coleção, claro, na versão em DVD. Essa edição é uma edição especial e ela vem repleta de extras. Olha só que legal a capa e o disco também. Muito legal. Christine, o carro assassino. Também era muito bom da época do VHS. Falando em Fox, olha só, pessoal, que curioso. A Fox lançava alguns filmes nessa edição aqui, que era como se fosse um cartão de presentes. Que além do cartão com a possibilidade de colocar mensagens, a pessoa ganhava o filme, o filme original. Eu vou abrir aqui para vocês verem o que vinha. Vinha, claro, que legal. Vinha o envelope, no caso, para você endereçar para pessoa amada ou para o aniversariante. Eles pensavam em tudo. Eles trouxeram o envelope e vinha o filme original nesse cartão, nessa embalagem. Onde você poderia colocar uma dedicatória, assinatura, enfim. Aqui as imagens do filme e aqui no bolsinho o disco de DVD original. E essa edição também vem com alguns extras, os mesmos da edição padrão em DVD. Falando em clássicos, a chave mágica. Consegui finalmente para minha coleção. Esse filme é bem raro, bem chatinho de achar e foi lançado pela Paramount. Existe também... Também tem na minha coleção a versão em VHS importado, que eu comprei lá na Twin Video. Deixei aqui em cima o card para vocês darem uma olhada. Falando em raridade, o filme nacional Como Nascem os Anjos. Que inclusive eu tive em fita VHS e tive muita dificuldade de encontrar em DVD. Pelo menos por um preço acessível. Lá no New Video levou, eu consegui por R$ 35,00. E em R$ 35,00 também eu trouxe a versão em DVD, a primeira edição de Patricinha de Beverly Hills. Com essa capa que eu acho o máximo, que inclusive é igual a do cartaz de cinema. Essa edição foi lançada pela Paramount. E realmente, eu vou mostrar aqui para vocês, é muito nostálgico esse filme. E tem em casa, é uma maravilha. Mesmo que não seja em Blu-ray, que foi lançado recentemente. Mas particularmente, eu gosto mais dessa capa clássica. Falando em capas clássicas, Mortal Kombat. Finalmente na minha coleção, eu já tive uma edição enluvada. Mas acabei fazendo a besteira de vender. E agora, novamente, eu tenho a versão, a primeira edição lançada pela Play Art de Mortal Kombat. Seguindo aqui, de Wes Craven, um filme que não é de terror. Mas esse filme também é bem raro de encontrar. É o Música do Coração, com a Meryl Streep. Essa é a versão da Paris Filmes. Não tenho certeza se a imagem relançou. Mas esse, no caso, seria a primeira edição desse filme. Que é o Música do Coração pela Paris Filmes. Muito legal. Filme vencedor. Quer dizer, foi indicado para dois Oscar. Merecidamente. O próximo é Temos Vagas. Como eu já tinha o segundo, eu trouxe lá do vídeo. Levou o primeiro por apenas R$ 7,98. Foi bem baratinho esse, que estava no segundo andar. E olha só, pessoal, que curioso. Aí o vídeo levou, tem uns filmes do acervo da Espaço Vídeo. É uma extinta locadora, uma rede extinta de locador aqui de Porto Alegre. E boa parte dos acervos deles estão à venda aí o vídeo levou. E esse é um deles, Temos Vagas. O próximo filme é um clássico com o River Phoenix. Uma Noite em uma Vida de Jimmy Herdon. Essa edição era disponível apenas naquelas DVDs de revistas. Enfim, mas a imagem é perfeita. Toda autoração é perfeita. É um filme inédito em DVD. A capa do VHS era branca. Era lançado pela Poletel. Agora está disponível na minha coleção a versão em DVD. O próximo, Deuses e Monstros, pessoal. Uma raridade. Com Brandon Frazier também. Lançado pela Classic Line. Olha só que máximo. Esse filme vou abrir novamente. Aqui a embalagem para vocês. Muito legal. Com Brandon Frazier e Ian McKellen também. Quem se lembra dele de X-Men? O próximo é um clássico da Sessão da Tarde. Joy Contra o Vulcão com Tom Hanks e a Maggie Ryan. É um filme que foi lançado pela Warner Brothers também em VHS. E essa versão é em DVD e foi lançada naquela época do Snapcase. Só que o Snapcase foi colocado nesse estojinho plástico. Muito nostálgico. Muito legal. O próximo filme é Pequenos Guerreiros. Um filme até chatinho de encontrar pelo menos pelo preço acessível. Foi lançado pela Universal e tem a dublagem clássica também nessa edição. E finalizando os DVDs eu consegui esse aqui por R$ 14,90. Que é uma das séries da Globo. Um programa com a Regina Cazé. Por R$ 14,90. E o DVD está lacrado pessoal. Vale muito a pena dar som livre. Além dos DVDs aí o vídeo levou tem muitas fitas VHS. O preço unitário independente do filme é de apenas R$ 25. Aí eu conseguia esses clássicos aqui para minha coleção. Que muitos deles não estavam disponíveis nem em DVD. E uma raridade no meio dos VHS. Apesar de ser uma reedição, olha só o número que está na tiragem desse selo. Ou seja, essa é a fita número 2. Na semana fica sempre divertida. No saio de casa um lançamento logo pinta. Eu encontro no site, daí o vídeo levou. Aventura, comédia, suspense e ação. Filmes para todas as idades, venda e locação. Games e novidades. Estilo levou. E a bela entrega que traz o meu vídeo. E o vídeo levou. Itaboraí 550, 3-3-30-8-7-3-3.